Para mostrar os preços maravilhosos da Volkswagen, trouxemos alguém que também é maravilhoso. Um Volkswagen é o sonho de muita gente. Um Márcio Garcia é o sonho de muita gente. Um Volkswagen você pode dividir em várias vezes. E um Márcio Garcia, você nunca ia querer dividir. Voo 1.0 Total Flex com entrada mais parcelas de 298. Linha Fox com entrada mais parcelas de 350. Volkswagen, perfeito para a sua vida.